Puts, véi! Não, não. Gostei não dessa roupa, não. Tá cheinha, né, amor? Já, já esse teu bigode tá maior que o meu, viz. Mulher, é tudo igual. Amor, vou ali tomar uma com os meninos, viz. Ô, mulher, pra reclamar. Vixe, falasse igual a minha ex agora. Vai, vai, amor. Sua cabecinha. Tás mais gordinha ou é impressão minha? Ô, amor, tenho uma coisinha pra te dizer, mas depois eu falo, viz. Tás gordinha, viz, amor. Quando você estiver mais calmo, a gente conversa, tá? Ó, essa calcinha aí é da tua avó? Pronto, começou. Tu tá pesando o quanto, hein? Não tô vendo nada de diferente em você, não. Amor, não é que eu não goste da sua mãe, mas eu prefiro que viaje só nós dois. Ah, tu tá muito chata hoje. E pra que tu assiste novela se toda vez tu diz que no final é ruim? Tu não sabe dirigir? Gostasse do meu cabelo novo? Preferia antes. Você está errada. Amor, você tá linda, mas coloca outra roupa, vai. Ela não tá mais gordinha, né? Pedaço, fio. Pera, pera, pera. Deixa eu acabar o jogo aqui, viz. Tás pronta? Ô, amor, esse teu sovaco aí tá todo cheio de cabelo. Tá me furando? Tá grávida? Qual o nome daquela tua amiga? Não, amor. É festa do trabalho. Só vai homem. Que demora, viz. Aí depois tu reclama que tá gorda, né? Esse teu cabelo tá tão seco que chega a mim e deu sede. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal. A gente tá com uma parceria muito massa, que é o da Tia Shirley, que é o quê? Uma loja virtual e que na descrição aqui desse vídeo você consegue 10% de desconto. 10%, é? 10% mesmo. É uma loja virtual, tem camisa, cada camisa é massa, acessórios. Então entra aí na descrição, clica já, porque tá rolando uma promoção e vai ter o quê? Vai ter um tablet. É isso mesmo, um tablet que não é Papai Noel que vai lhe dar, não. É Tia Shirley. Então, acessa agora. Então é isso, meu povo. Muito obrigado pela audiência. Vídeo novo toda quinta e todo domingo. E... MÁ!